Amigos, aqui Léo Chaves. Estou passando para deixar um abraço e parabenizar a todos os fisioterapeutas ligados ao Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de São Paulo. Parabéns pela força, pela dedicação, pelo comprometimento social por se doarem nesse momento que a humanidade e a sociedade tanto precisa do trabalho de vocês. Isso demonstra coragem, altruísmo, benevolência, solidariedade e profissionalismo acima de tudo. Parabéns a vocês e continuem firmes que a gente vai vencer tudo isso. Um abraço. Quase invisíveis, milhares de fisioterapeutas estão na linha de frente do combate ao coronavírus, atuando diuturnamente no âmbito hospitalar, em especial nas UTIs. Hoje, o Brasil possui aproximadamente 280 mil fisioterapeutas. Destes, 80 mil atuando em São Paulo. Fisioterapeutas atuam na área respiratória, à frente da ventilação mecânica, para que as pessoas respirem bem e melhor. Eles dão vida às pessoas e devolvem o paciente às suas famílias, de volta ao celular. Nosso muito obrigado a todos os fisioterapeutas por tanta dedicação e profissionalismo no combate ao coronavírus.